Música Dia 11 de novembro, 10ª edição do Rei da Selva, edição ouro Grandes atletas, defesa de cinturão, lutas pelo cinturão E uma grande novidade para as atletas femininas Disputa de cinturão de 61kg, tá? Vai ter um GP com 4 lutadoras femininas aí que vem se destacando no Amazonas Um show de luta, uma grande estrutura É Rei da Selva Combat, edição número 10 Estamos aqui em mais uma grande edição do Rei da Selva A 10ª edição, edição ouro Naquela estrutura que todos já conhecem Como foi na 9ª edição, no auditório da Nina Lins Um ambiente climatizado, estacionamento amplo Uma estrutura confortável Para o público que gosta de prestigiar os eventos do Rei da Selva Logo logo, ingressos à venda Cadeira simples, área VIP, mesa para 4 pessoas e o camarote super confortável É isso aí pessoal, maiores informações no telefone 981-75-9845 Ou na fanpage no Facebook e no Instagram É isso aí, a Selva vai tremer E aí E aí E aí E aí Obrigado.